Aqui está a caixa, ela é padrão para que eu uso para as mandaçaia Ela é 17 por 17 interno, 7 centímetros cada módulo de altura E 25 por 25 fora Aqui ó E o ninho e sobre ninho, ela precisa de ter uma melgueira Eu não coloquei aqui a melgueira, mas mais tarde, quando ela estiver forte, eu vou colocar a melgueira Provavelmente antes de entrar o inverno, porque ela precisa de melgueira A tubuna precisa de melgueira Então aqui a tampa, tirei a tampa daqui Aqui ó, o ninho, coloquei um copinho alimentador aqui para começar a alimentação dela Assim que passar ela para a caixa Nesse módulo de cima tem um estrangulador aqui ó Esse estrangulador aqui é de madeira Eu não gosto de PVC, eu prefiro madeira E tem uma abertura do lado ali para passar a rainha se caso precisar Aqui ó, dá um centímetro, é meia tábua de grossura Esse estrangulador É bem prático lá para fazer, eles cortam a tábua no meio lá onde eu corto na serraria Bem fácil e só apaga a tábua inteira mesmo e vem duas partes Eu acho barato para fazer isso, bem prático Aí prega o fundo Na real eu coloquei só 4 pregos Mas vai ter que colocar mais um prego aqui Para a tubuna tem que pregar mais, não pode ser só 4 pregos Porque a tubuna ela propoliza bem mais do que as outras Tem que colocar mais pregos Então tá aqui E aqui ó, o ninho A parte do ninho Tem a entrada né Uma entrada grande É bom uma entrada grande Essa entrada aqui eu fiz para mandar saia mesmo Mas como ela tá grande eu vou deixar ela assim mesmo Vou deixar assim mesmo Tá boa Aí tá aqui Então vamos de volta com ela bem rapidinho aqui Voltando os contrários O sobreninho E começou a chover Aqui o plástico O plástico eu coloco dupla face Eu gosto mais de dupla face Eu coloco a parte branca para dentro Que eu acho que tem menos tóxico Não sei se o preto é mais tóxico Ou se não é Mas eu prefiro o preto ou branco para dentro Agora tem gente que fala Mas não fica mais claro Tanto faz O preto para dentro E o branco para dentro Tanto faz A claridade é a mesma Que vai passar aqui Vai ter a tampa aqui em cima Protegendo De passar claridade É indiferente A qual cor que tá Pra fora Ou pra dentro Tá aqui a caixa Aqui tá faltando No caso A melgueira Depois a melgueira Eu vou colocar uns Uns dois meses depois Aí coloca a melgueira Hoje dia Cinco de janeiro De dois mil e vinte e um Eu vou mostrar um detalhe Aqui na Na caixa Aqui eu coloquei um Fiz um buraco aqui de De um centímetro Saindo lá pra cima Pra dentro É pra fazer um respiro Aqui ó As Ó Ela dá um respiro As tubuna Gostam de ter respiro Na caixa Deixa eu mostrar Lá na caixa Delas Normal lá Como que ela tem respiro Ela faz uma gradinha Delas mesmo Aqui ó Essa caixa aqui Eu fiz o respiro Eu fiz o furo Aqui Quer ver Aqui ó A ponta do meu dedo ali Ali ó Delas meio que Que faz uma gradinha Dali é pra controlar A temperatura Ou a respiração Da Da caixa Esse que foi eu que fiz A melgueira Mas eu acho que é melhor Fazer na Na parte do ninho Aqui ó Essa daqui Tem aqui embaixo Ela sempre acha um lugar Pra fazer o respiro Ela fez na parte de baixo Cada caixa tem um lugar Pra fazer Ela acha um lugar E faz o respiro Sempre tem Essa aqui eu não sei onde que tá É, sempre tem Acabei de vir Buscar A tubuna Porque a tubuna Não pode ficar Muito tempo Ela não pode ficar 60 dias Ou mais O ideal é até ser 50 dias 40 dias Em diante Até 50 dias Tirar ela do lugar E levar pra casa E logo passar Eu vou deixar uns 3 Uns 3 Ou 4 5 dias Aí Provavelmente eu vou passar Lá pro dia 11 Hoje é dia 7 De janeiro de 2021 Lá pro dia 11 Pro dia 12 Eu Um amigo meu Vai passar ela pra mim Que eu pedi a ajuda dele Daí eu vou tá levando ali Ela Pra onde que ela tá ali E tem a abelha lá Não dá pra ver direito Ela tá bonita Tá começando a escurecer É Agora aqui É 7 e meia 7 e meia Aqui Eu vim buscar ela Eu Eu tive que vir Buscar a pé Porque Eu não posso dirigir Tô com Tô sem problema Eu não tô podendo dirigir Então eu vou pegar ela E vou levar ela Hoje dia 7 de Janeiro de 2021 Acabei de trazer aqui Já é 8 e 16 Desce ter um tempinho andando E tá escorrendo Mas tá escorrendo muito ali mesmo Tá pingando 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 Marrei ali dentro Mas olha Eu acredito que tem mel Pro lado de fora da garrafa Porque tá escorrendo demais Tudo indica que tem mel Pro lado de fora da garrafa Entre o plástico preto E a garrafa Talvez ela tenha Tinha aquele negócio De isomanta Talvez ela Cortaram E fizeram mel Lá Porque não é possível Tanto mel Olha lá Pingando no chão Mas não tem o que fazer Agora vai ter que deixar assim mesmo Mas aqui amanhã Eu jogo um pouco d'água Pra lavar Pra não vir outras abelhas Que incomodar Vai ter que ficar assim mesmo Hoje dia 7 de Janeiro de 2021 Acabei de ver uma Tubuna chegando Com pólen Já vi outra chegando Também Sem Sem Do Massou ali A cortinha de entrada Escorreu bastante mel Tá bem molhado Ali Mas agora Parece que parou de pingar Tá tudo sequinho Eu desconfio que tem Mel pro lado de fora Da garrafa Se tiver mel Pro lado de fora Da garrafa Acho que ele deve ser Esse que derramou Porque eu trouxe a garrafa Sem apertar muito Com bastante cuidado Não dava Pra estragar o mel De dentro da garrafa Não dava Eu trouxe com muito cuidado Mas eu acho Que é o mel De fora da garrafa Que estragou Também não tenho certeza Não posso afirmar E garantir isso Vai tá aqui agora Aqui ó Perto de outra Tubuna Pra gente fazer a transferência Agora eu vou esperar Meu amigo A hora que ele tiver um tempo Procure vir fazer a transferência Aí ele Aí ele vem Tem que aguardar ele É bom ficar uns dois Uns quatro dias Também pra ela Acostumar com o lugar Não é bom fazer transferência No mesmo dia Tem que esperar Então hoje é Sexta-feira Dia 8 de Janeiro de 2021 Então lá pra segunda-feira Terça-feira Daí ele pode tá vindo É um tempo bom A isca pet com a Tubuna Aqui tá num porta-isca Eu gostei de Ter feito esse porta-isca Porque pode pegar sol Sol tá quente E ele tá dentro da Tá dentro do porta-isca Tá fácil Não dá problema De esquentar demais Se não tivesse o porta-isca Aí teria que proteger Da do sol Hoje é dia 11 De Janeiro de 2021 E o meu Amigo Não vai poder vir Passar ela hoje E nem amanhã Porque Diz que vai chegar Uma visita na casa dele Um parente dele Vai chegar na casa dele E ele não vai poder Vim E Como as visitas Vêm de longe É difícil de 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 mudar o dia Faz visitas E a abelha Mais um dia Ou dois Dá pra deixar ela aqui Então A gente vai esperar A hora que ele tiver Um tempinho Essa semana Hoje é segunda-feira A hora que ele Tiver um tempinho Aí ele vem passar pra mim Porque eu não tô podendo passar Eu acho que eu vou ficar Mais uns 15 dias Sem poder fazer Transferência Sem poder mexer com a abelha Sem poder fazer divisão Essas coisas assim Então Tem que esperar Tá bem bonito aqui Tá bem Tá normal aqui Tá voando Normal Só morreu algumas Que tem no chão Bem pouquinho Porque derramou Bastante mel E eu acredito Que aquele mel Tá pro lado de fora Da isca Agora ela não tem mais Agora não vai trazer mais mel Agora é só da natureza Porque ela não vai trazer Da caixa mãe Aquele peso Que tem Aquele mel Que tinha ali Ela trouxe da caixa mãe De dentro da caixa mãe Ela não trouxe da natureza Da floresta Dos matos A caixa mãe pegou do mato Trouxe pra caixa mãe Aí depois elas foram lá E pegaram lá na caixa mãe E trouxeram pra isca Por isso que a isca cresce rápido Aumenta bastante rápido Tá bem bonito aqui Hoje dia 11 de janeiro de 2021 Quem gostou desse vídeo Dá um milhão de like Pra ajudar o canal E se inscreva no canal também Pra assistir os próximos vídeos E esse vídeo vai ter continuação Eu vou deixar bem no meio da tela O link A miniatura do vídeo Pra você estar podendo assistir A todas as partes Pra você estar continuando assistindo Vendo todas as partes Então clique em cima Pra assistir Todas as partes Clique em cima Pra estar assistindo As outras partes Tchau Tchau Obrigado.